Coloquei uma secola no meu chuveiro e me surpreendi com o resultado. Pessoal, quem de vocês aí já teve um chuveiro entupido aí na sua casa? Aquele chuveiro que sai pouca água, que não tem pressão, e a maioria de nós que sempre tem um chuveiro desse, já descarta, já joga fora, já tira ele e não quer saber mais dele. Mas hoje, uma dica espetacular vai te ajudar nesse problema. Pessoal, vamos precisar aí de uma sacola plástica, ela não pode ter furos no fundo, e um copo medidor, pois vamos precisar colocar 200 ml de vinagre aí nesse copo. Pessoal, é muito simples, muito fácil e vale a pena fazer, beleza? Depois de 200 ml de vinagre, nós vamos colocar aí na sacola. A sacola, lembrando que não pode ter furos. Ah, pode ser vinagre de álcool ou pode ser vinagre de maçã também. Beleza, pessoal? E se você gosta de dicas, deixe aí nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. E se você curte dicas que te ajudam no trabalho doméstico, que deixe a sua casa limpa, que te ajudam em recuperar coisas, continua aí até o final, que você vai ver que espetacular. Pessoal, depois você coloca uma colher de bicarbonato aí no vinagre. Você viu que ele ferveu? Isso mesmo. E agora, vamos para o nosso próximo passo aí, na nossa dica. Agora, pessoal, se o seu chuveiro tiver o chuveirinho, tira ele, tá bom? E você vai fazer um pequeno corte aí na parte de trás da sua sacola, para que ela venha encaixar aí no cano do chuveiro. Tá vendo? Você tem que amarrar a sacola na altura que o líquido fica na ponta do chuveiro, abrangendo todo o espaço. E depois de umas duas horas, você vai tirar a sacola. E por sua segurança, gente, não esquece de desligar o chuveiro, de deixá-lo no modo desliga. Pessoal, depois de uma hora e meia, mais ou menos, eu tirei. Tá vendo aquelas pedrinhas ali? São as pedrinhas que saíram da ponta do furinho do meu chuveiro. Agora, vamos ligar e vamos aos testes. Aquele chuveiro que estava sem pressão, Aquele chuveiro que não estava descendo a água direito. Olha que, no mínimo, como ele está com a pressão, pessoal. Agora, eu vou aumentar um pouquinho para o normal. E olha para você ver. Até aquele furinho que não estava descendo água, agora está descendo. Que show, hein? Não vou precisar comprar outro chuveiro. E vai ficando mais um vídeo de dicas aqui na Economia no Lar. Aqui vocês são sempre bem-vindos. E aqui é dicas todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau!